Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, estou aqui junto com o João Oi gente, tudo bom? Rapaziada, hoje estamos aqui para jogar o Stumbleguys Uma versão nova do Fall Guys Exatamente, e voltei né, porque eu estava muito sumido por aqui E o Pedro me apresentou esse jogo aqui, que é parecido com o Fall Guys Porque a gente não tem dinheiro para comprar um jogo normal E a gente não tem Playstation né, então Vou ter que ser pelo celular É, agora a gente vai começar a jogar o Stumbleguys E pessoal, caso vocês também não tenham dinheiro para comprar o jogo normal Ou nunca jogaram, e quiserem jogar esse jogo Eu vou deixar aqui na descrição, no bloco de informação O link para você jogar, tá? Porque esse jogo está disponível no Play Store e até no Google Play É isso aí irmão, muito obrigado por avisar pela galera aí Mas então, bora começar João, clica aí em jogaram e bora Bora lá E o Pedro me ensinou a jogar aqui no grupo Começa aí a jogar, pode apertar Aí, lá vamos nós O Pedro me ensinou a criar um grupo aqui, então eu já vou iniciar a gente para a gente jogar Só esperar galera, só esperar Só esperar Olha lá, já está a gente chegando E gente, como eu estou jogando a primeira vez, eu estou com a primeira skin que a gente tem no jogo Para quem não sabe, é o Mr. Stumbleguys, galera A skin que a gente sempre começa quando entra no jogo Quando der para mostrar, eu vou perto do Pedro e vocês veem a minha skin Porque a minha skin é original Beleza, olha, bora começar com o Cannon Clem Gente, essa fase eu gostei muito, virou minha favorita Bora hein galera Bora Eita, pega Começa com Nossa, quanta gente É, quando é 32 pessoas, eita Eu levei marretada já Ai a bola, nossa As bolas não vindo, as bolas não vindo A bola me levantou para o ar galera, vocês viram aí né Eita, 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 está bugando meus controles Marretada, duas marretadas Ô filha da mãe, nossa Outra marretada, nossa agora a bola As bolas fazem a gente voar também, eita pô Eita, pega, nossa Socorro Sai Caraca, dá licença rapaziada, nossa Já tem gente classificando Cheguei Cheguei Foto João, foto João, foto João Cadê o João? Estou chegando, estou chegando, estou chegando Ah não Aí galera, para quem não sabe, o nome do João é Piveta João Ele acabou de ser eliminado na primeira fase Ai que ódio Ali rapaziada, eu estou ali dançando, minha dancinha Então tá, vamos estar expectando o Pedro gente Não deu para vocês verem a skin agora Não, eu mostrei para a galera, eu mostrei para a galera Ah mostrou, então beleza Vocês viram aí galera, a skin que o João está Ai beleza Nossa, esse daqui Essa fase do gira-gira Gente, para vocês que acompanham o Fall Guide Tem umas fases que são parecidas com o jogo Exato Tá, eu vou começar com uma aqui já Eita Por que eu fui levantar? Eu fui burro nessa Achei você Sai Nossa, a galera não para de empurrar Nossa, eu vou manchada A galera não para de empurrar velho Nossa Tá, pelo menos estou vivão Ai Eu fui burro, eu fui burro Eu fui burro Eita que você foi arremessada aí De novo Só aí Caraca É, não dá, não dá Não dá, não dá Deixa eu passar para cá Ah, eu vou ser descartificado galera Olha a galera que já está ali na frente Tem uma galera lá Passa para cá aqui Depois aqui Vai Pedro, vai Pedro Você tem chance porque tem gente caindo Aê, vai Aê, consegui, consegui Consegui Passei Boa Agora eu vou para a fase final galera Eita, já, já Todo mundo já chegou já Aqui o pessoal é ligeiro Ali galera, minha dancinha Vocês viram Olha a dancinha da vitória Os passinhos do cowboy Agora eu vou chegar na final Gente Esse aqui é igual É parecido com o Fall Guys Mas esse aqui é muito mais rápido Do que o jogo do Fall Guys É, para quem não sabe A primeira fase tem 32 pessoas E tem que chegar a 16 Aí a segunda fase tem 16 E tem que chegar a 8 E a última fase, ó Tem que chegar a 1 Com essas 8 pessoas que estão disponíveis Tem que chegar a 1 E agora eu estou no mapa de tintas Nunca vi essa Nunca joguei essa daqui Para mim é um pouquinho fácil Um pouquinho fácil só Porque eu já perdi várias vezes nesse mapa Eita Gente, no Fall Guys Originais Eu acho que são 5 fases para você passar Para você conseguir ganhar a final Nesse aqui é só 3 Então é muito mais fácil Uhum Agora tem que ver, né Esse eu vou conseguir Ai, caí Nossa, Pedro Você estava com chance Calma, calma Que eu vou conseguir Atrapassar esses caras Nossa Vou passar para cá E agora para cá Eita, o pessoal caiu Então vai ter chance Ah, ah Ah, não Ah, perdi O leãozinho ganhou É Danado, danado Eu quase cheguei, galera Quase cheguei Aí, vamos ver o nome do cara É o Player Parabéns para ele É isso aí Aí, rapaziada Vai começar mais uma, hein Bora lá Tomara, não perca na fase Na primeira fase que eu estou jogando Naquela lá Você perdeu Acho que por causa que Foi lento, né Não, porque As marretas ficaram me batendo E ainda mais eu Que fui levantado por aquelas bolas de boliche lá Mas pelo menos eu cheguei Gente, o pior é que domingo Eu joguei junto com o Pedro E toda vez que passaram essa fase Eu ganhava Ah, a mesma fase Eita Aquela fase de tinta A Paint Splash Ah, lá do bote Eu vou treinar essa fase Porque eu nunca fui nesta Beleza Eu já começo na frente De todo mundo aqui Ah, é um pincel Tá, pega É um pincel Um rolo gigante Pincel Rolo de tinta Tem buracos Eita Eita Cai Nossa, perdi Que ver que pareça Ah, oi, Pedro Ah, cai Ah, eu vi você, João Eu só não quis cheitar hoje Por causa que eu estava concentrado Eu estava com você Cai na tinta Passa Aí, boa Consegui Aqui Ah, não Cai Passa pra cá Tá quase chegando Tá quase chegando Aqui Agora aqui Será que eu consigo pular? Consigo Eita, vai dar, vai dar Ai, cai Nossa, eu fui burro Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ai, passei Deixa eu esperar o João aqui Antes de entrar Cadê o João? Ai, olha aqui Ali o João, galera Não, João Não, essa aqui Cuidado Espera, espera Pula, pula Próxima aí Próxima aí Aê Aê Olha o gente Meio skin É esse carinha aqui Que começa a jogar Vai, João Bora entrar Uhul Uhul Olha lá, rapaziada Nós dois Ah, João Nós dois estamos juntos Ali, ó É, estamos juntos Lá no fundo A gente faz a dancinha Comemoração Bora pra próxima Galera Bora pra próxima Que agora eu tenho chance De ganhar Opa É a fase dos Canhões de bolas de boliche A minha favorita Toma que eu não perco agora É, vai ser Vai ser meio que chato Você perder na própria fase Que você gosta Olha a gente Eita, eu já tô Eita Nossa Você viu? Você viu? Eu vi Ah, mas tá Tinha um splash Você sumiu Eu sumi do mapa Porque você voou Não foi? Eita Para de bugar Ai Mano, aquela Aquela marreta enorme A primeira que a gente passa Nossa Ela me levou Não sei aonde Ai Ela me levou pra além Pra além Eita Bateram no esqueleto Nossa Ah, as bolonas 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 Caiu as bolonas Bolonas Tá, beleza Cheguei Tô esperando a galera aqui Pode entrar aí os caras Um, dois, três Vem, João Vem, João Vem, João Vai, 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 vai Aê Aê Boa Olha só Olha lá, rapaziada Quanta gente eliminada Olha só A gente fazendo dancinha E olha lá Agora a última fase, irmão Agora estamos na final Finalmente Ah Gente, essa é a pior fase Que tem no jogo Sério É a pior Bem, galera O João acha Porque pra mim Essa fase aqui é bem fácil Bora lá, né Tá, pega Já começa caindo já Aqui Eu tenho uma boa tática De fazer isso O que, o que, o que, o que Já caí Já caí, já caí Mudei de fase Nossa senhora Tem que ficar esperto nessa, galerinha Pra quem não sabe Essa fase aqui Você tem que ser inteligente Oh, caramba Quase caio Você vai conseguir acertar Ah, não Oi, João Vai da minha frente Por quê? Não Nossa Nossa Quase Quase foi, hein Quase Quase João, só tem nós dois Quem caí já era Ai, não, não Ai, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus do céu E o João tá lá embaixo, galera E eu tô aqui em cima Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, o João tá usando Minha tática, galera De ficar em cima da outra Esperar a outra cair Tem que ser um pouco esperto aqui É, você tem razão Acho que eu vou descer aí Pra ferrar você de uma vez Não Vai Não, vai Nossa Não, não Ah, caí O João ganhou Ganhei Eu fui burro Gente, eu vou confessar pra vocês Essa é a primeira vez que eu ganho Aê, rapaziada O João conseguiu a primeira vitória Rapaziada E felicidade de verdade, gente Eu tô aqui até agora, felicidade E foi na pior fase Eu considero a pior fase, eu ganhei O João fez uma ironia aqui, rapaziada Ganhou na fase que ele acha mais difícil de todas É, aí na minha fase Aí quando cai a minha fase favorita na final Eu não ganho Mas quando cai as fases mais difíceis Você vence Opa, a fase da neve Ai, isso aqui eu não gosto muito Isso aqui é muito difícil É porque é escorregadio, né? Muito escorregadio também Nossa Se eu começar assim, ó Eita, eita, eita Oi, 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 já começou Nossa Nossa, olha a multueira de gente Ai Olha o bolo de gente que tá aqui Tá, pega Tem gente pra caramba aqui, hein Nossa Nossa É, João Agora conforme vai essa Esse gelo é tão escorregadio Mas tão escorregadio Que você não consegue virar de primeira E você cai no ar Ai, caí Me deram uma marretada Oba Eu bati no negócio E o negócio me empurrou Sai, velho Nossa, os caras parem de empurrar Desce, desce Boa Eu ainda tô no começo Vou pular Na rasteira aqui Chega em primeiro Boa Não tô mais, assim Último Cadê o João? O João A bolinha de neve me empurrou O João, você já Você tá lá atrás ainda E a galera já tá chegando Já era Eu vou perder mesmo Cadê o João, gente? Não consigo achar ele Achei Finalmente João, faltam seis Quatro Faltam quatro Acabou Já era Já era Você bateu a cabeça Eu quase cheguei É, bateu a cabeça naquele lugar Tá, vou respeitar você Nossa Gente, vocês viram aí na edição que eu quase cheguei? Nossa Percebi Eu filmei você aqui, João A galera Viu? Olha só A final é minha fase favorita Que final o quê? Essa aqui tem que chegar a oito Já achei o Pedro O Pedro tá na frente Oh, caramba A câmera bugou Ai A marretada É, mas pelo menos não voei Nossa Eu Ai Tinha que ser essa marreta Toda vez que isso atingida eu vou Sai, bola de boliche chata Olha a marreta Ai, caraca Será que dá pra subir aqui, ó? Acho que não Uh, não, não dá Nossa Só aí Deixa eu passar Ah, deixa eu passar Ai Tá muito alto lá Quase bolando Ele tá só atacando bolada Aí, ganhou Aí, venci pelo menos Errou Venci Só se aspectar a galera aqui Que a galera é muito ligeira Nesse Mas vai, já acabou Gente, a esquerda do Pedro é muito bonitinha O cowboy, né? Você gostou do cowboy? Gostei É porque eu tô com a original Porque eu joguei agora um pouquinho, né? Tem um igual a minha aqui também É Última fase Bora, 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 bora Bora, bora Ah, eu não sei Gente, essa fase de lava é muito empregada E eu que mesmo que eu vou perder nessa fase Né? Ó, já vou começar errando aqui já Ah, pelo menos tô acertando Falei que ia começar errando Mas acertei Que bom, né? Opa, aqui Hum Vai, vai, vai Tem um Tem um Meu irmão gêmeo aqui Levanta! Aí Levanta, né? Vai Caraca, levantei Levantei, levantei Não, não, não Pedra no céu Pedra no céu Pedra no céu Foi, porque o perrengue você passou Outras coisas Exatamente Trouxe de estambulgais hoje, galera Porque o João tava pensando em jogar Na verdade você mostrou o jogo pra mim É, eu que falei esse jogo pra ele, rapaziada Por causa que eu, quando eu comecei a ensinar ele Eu quis trazer esse conteúdo aqui pro canal Exatamente Pessoal, não esquece de olhar o box de informações Porque eu vou deixar o link aí pra Play Store, tá bom? Deixa o link pra Play Store aí embaixo Aí a rapaziada vem e entra no jogo Então a gente vai ficando por aqui É isso aí, rapaziada Tchau Até a próxima Tchau, pessoal